Música O palquinho é um dos lugares mais visitados aos finais de semana aqui na mostra de cinema infantil. Claro, depois da sala de exibição dos filmes. É que por aqui acontecem as apresentações musicais, teatrais e alguns bate-papos com diretores. Neste sábado, a atração é uma cantora que está dando o que falar. Quero convidar todo mundo para o meu show dia 9, nesse sábado agora, para o meu show Florianópolis, na mostra de cinema infantil. Quero ver todo mundo lá. Meu nome é Sofia, representando as minasicas, com meu cabelo black e vou mandando uma saída. A rapper de 12 anos começou a cantar aos 6 e suas letras falam sobre o racismo e o empoderamento feminino, principalmente para as meninas negras. Ela faz um pocket show às 5 e meia da tarde e já tem fãs na expectativa para essa apresentação. Essa música não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Música 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 Música